Fala aí gente mais um vídeo aqui no canal Indoraptor Studios e mais um unboxing pessoal dessa vez vamos fazer o unboxing da Indominus Rex da Lego e pessoal antes de começar o unboxing eu queria dizer que terá mais um unboxing dá uma olhada lá na aba comunidade e se vocês vão entender tá o que eu vou dizer beleza mas vamos voltar aqui o vídeo tá aqui velho a Indominus Rex da Lego demorou demais gente foi importado demorou muito eu contei demorou nada mais ou menos que 18 dias imagine a ansiedade pessoal abrir aqui bora lá eu tinha visto algumas vídeos assim na internet a Indominus era bem grande pessoal bem grande tá aqui ela mano eu amo montar Lego pessoal eu amo montar Lego é você pessoal eu adoro montar Lego Nossa pessoal parece e ela parece bem grande mesmo bem grande mesmo olha olha só já começamos aqui com o rostinho mano olha que bonita velho as Indominus é linda cara linda os dentinhos pintados menos a linha mas ok né na verdade para falar a verdade nem tem língua na vida né né Lego assim mesmo vamos montar aqui pessoal vamos torcer para não vir nenhum erro de fábrica porque às vezes uns Lego vem assim com ele fábrica né vem uma mão torta né e etc e o legal que esses Lego são de de qualidade pessoal muita qualidade eu recomendo demais vocês compra pena aqui né demora demais né é importado é assim mesmo né pessoal aí imagine a ansiedade pessoal né imagine a ansiedade e graças a Deus tá tudo ok pessoal porque uns dias aí eu tinha comprado um Raptor da Lego a mão dele veio torta pessoal mas é vida muito satisfatório montar aí pessoal muito mesmo que tá aí a Indominus Rex da Lego mano ela é muito bonita cara e bem grande eu pensei que ela ia ser pequena pessoal pequena mesmo só para vocês terem uma ideia eu trouxe outros dinos da Lego olha aqui a comparação com Baryonyx Baryonyx é do mesmo dela só ele é mais grande com Baryonyx né e o Carnotauro que esse Carnotauro aqui é meu só xodózinho pessoal esse Carnotauro meu xodózinho igual é demais esse Carnotauro tá aqui né Indominus é mais grande né tem uma comparação aí tá tá aqui pessoal vamos começar aqui com o rostinho dela né na análise cara muito bonito isso aqui eu infelizmente ela não tem as protopenas né infelizmente mas é a vida né eu já tinha até visto alguns vídeos no YouTube de o pessoal dando uma acostumizada assim né botando um protopenas assim nela eu acho uma ideia muito interessante né quem sabe aqui alguns meses eu faço isso né mas é a vida né o olhão dela muito bonito o olho né os dentes são pintados né ela abre a boca nossa bocona da gigante cara boca dela muito grande olha como ela é seu cotor aqui mano olha olha a boca do Baryonyx é um pouco grande também ó mas olha isso aí pessoal gigante a boca eu lembro que vendia assim Indominus com uma girosfera né aí fazer a referência clara ao filme né e etc aqui né tem uns negócio de cinza né parece que isso aqui é colado pessoal eu sempre imaginei que tipo o bicho era todo brancão aí ele sei lá de pegar umas figurinhas assim colar velho olha a minha cabeça velho olha as coisas que eu pensava e aqui são as partes né para colocar os outros dinos assim vamos supor eu vou botar um Baryonyx aqui em cima dá para botar aqui ó em cima dela você é muito engraçado isso pessoal né aí ainda mais que os raptores tem os raptores da lego dá para botar eles aqui em cima né de boca aberta né e dá para fazer a cena do filme isso seria bem legal né uma coisa que eu também notei é que o braço dela vocês estão vendo o braço dela nossa vem com um errozinho aqui de fábrica esse aqui é um errozinho assim é acho que é um erro mas tudo bem não vai ter muita coisa dá até para tirar isso aqui eu acho sei lá parece um lápis né mas voltando aqui uma coisa que eu acho que eu reparei é que o braço dela é a mesma coisa do braço do Baryonyx pessoal olha aí eu pintei isso aqui na barra do Baryonyx não sei porquê né olha a a mesma coisa a mesma coisa né ela olha a cabeça assim né coisas as pernas a mãozinha né muito bonita sem dólar e a caldinha só que a calda é um pouco dura se eu não me engano depois de alguns meses não semana depois de alguns meses as peças de lego fica desgastando um pouco mas é a vida né lego é assim mesmo né e certa muito bonita sem dorme o chifinho dela aqui mano essa aqui é uma das coisas que eu mais gosto da indomis é linda pessoal para mim pessoal ela é o dinossauro mais bonito de toda a franquia né até rex se perde para ela ainda mais é linda linda mesmo são pintados aqui né aqui ó menos aqui embaixo só que aqui em cima é coisa que a matéu não faz né senhora matéu então é isso aí pessoal aí domino rex da lego linda demais pessoal vale muito a pena vocês comprar pena que é importado mas tem algumas que vende aqui no brasil só que o preço aqui no brasil é um pouco mais salgado porque eu vou revelar o preço que eu peguei nesse nome eu paguei 31 reais estava em promoção eu não sei quantos que tá agora foi importado no brasil você acha por 70 80 60 né então se vocês comprarem ela prepara demais pessoal que vai demorar demais mas vocês não quiserem esperar tempo compra aí do brasil né que vai valer a pena também pessoal vale muito a pena sair dorme para mim o melhor dinheiro da lego na minha opinião né na minha opinião mesmo lançando os outros os novos aí de computations essa que é a melhor e sempre vai ser tem esse aqui pessoal foi a review né e unboxing da indôminos rex da da lego um dino muito bom pessoal recomendo demais nove parece então para um dino de lego tá fantástico o melhor né dino da lego na minha opinião se tivesse as protopenas aqui né seria uma nota 10 pessoal nota 10 mas lego é lego então é isso aí pessoal espero que tenham gostado da review tá daí domino rex lembrando que em breve vai ter mais um boxe da referência assim domino né é isso aí pessoal dá um ligue lá na comunidade que vocês vão ficar surpreso então é isso aí pessoal da raptor estúdios aqui e até a um abraço